Passarinho Trigueiro Passarinho Trigueiro Passarinho Trigueiro Salta cá fora Tenho bem queimado Não posso lá ir agora Tenho bem queimado Não posso lá ir agora Ei diri, não ei mandar Ei diri, não ei mandar Não quero cá coisas armadas no ar Não quero cá coisas armadas no ar Armadas no ar, armadas no chão Armadas no ar, armadas no chão Passarinho Trigueiro Salta cá para a minha mão Passarinho Trigueiro Salta cá para a minha mão Para a minha mão Aqui para o meu lado Para a minha mão Aqui para o meu lado Numa cadeirinha de pau encarnado Numa cadeirinha de pau encarnado Passarinho Trigueiro Passarinho Trigueiro Onde vais por os ovos Passarinho Trigueiro Onde vais por os ovos No meio da vinha O pé dos rapazes novos No meio da vinha O pé dos rapazes novos Passarinho Trigueiro Oliveiras, olivais Passarinho Trigueiro Oliveiras, olivais Oh, ai, oh, linda Pintacilgos e trigais Oh, ai, oh, linda Pintacilgos e trigais palavra para o seu etz Pintaciliban Podem Lisboa Pintacilubscribe Pintacilawi Pintacil Maps Pintacil Surdome ет Pintacil 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 Música Ai, oh linda, pinta cílicos de trigás Ai, oh linda, pinta cílicos de trigás Ai, oh linda, pinta cílicos de trigás delta Vem, Javier, vem. Javier Vaz, um aplauso para ele. Obrigado.